Essa história já se prolongava por cinco anos, essa senhora morava em Bela Vista de Goiás pra fugir das agressões do filho, se mudou para Bonfinópolis, mas ele continuou com essas agressões tanto que os vizinhos acabaram denunciando. Quem vai contar os detalhes pra gente é o delegado Carlos Levenger. Muito boa noite pro senhor, doutor. Explica pra gente, depois dessa denúncia dos vizinhos, como é que a polícia ajudou nesse caso. Boa noite, boa noite Silvier. São violências de gênero contra a mulher, violência doméstica, que se tornaram inaceitáveis, a sociedade, a polícia não tolera. Essa mulher, essa idosa de mais de 80 anos, já veio de Bela Vista fugida do filho, que pese esse filho não trabalhar, depender financeiramente, morar de favor com ela, ele vinha desde Bela Vista agredindo essa mãe fisicamente, patrimonialmente. E não foi diferente em Bonfinópolis, vizinhos também procuraram a polícia civil e na semana passada nós conseguimos, então, encorajá-la a denunciar o filho, que ela estava um tanto relutante, em que pese, na data de ontem, ela novamente procurou a polícia civil informando que houve o descumprimento, então, da medida protetiva que foi solicitada pela polícia civil e na data de ontem, então, com esse descumprimento, que novamente ele retornou à residência, quebrou os móveis, agrediu fisicamente, nós conseguimos fazer a captura dele e a prisão em flagrante. Doutor, agora é importante a gente chamar a atenção por esse caso da medida protetiva, né? Às vezes as pessoas têm aí a medida protetiva, mas as pessoas insistem na agressão, né? Nesse caso, se ela volta para a residência, ela é detida. Esse caso é importante para a divertência e orientação aos filhos que agridem ou pensam em agredir os pais. Hoje, essa lei Maria da Penha impõe essas medidas protetivas, que ela inclui um afastamento do lar. Em regra, os filhos dependem financeiramente dos pais. E no caso desse autor, ele não trabalhava já com 50 anos, envolvido com ingestão de bebida alcoólica, e os filhos agridem os pais, sem sequer ter um local para morar. E quando a medida protetiva é deferida, ele tem um prazo de 24 horas para sair do lar e para a rua, morar onde ele entender que ele pode ter condições de viver. E caso ele retorne para o lar, obrigatoriamente a polícia vai ser acionada, a polícia militar, a polícia civil, e vai ser feita prisão em flagrante para o descumprimento da lei Maria da Penha, que sequer cabe fiança naquele momento. Agora, o que também impressiona foi o que a mãe disse, né? Que pela primeira vez, em cinco anos, ela vai ter sossego, né? Pelo menos por uma noite. Isso, a mãe, na verdade, ela vive num cativeiro, bancando o filho, coxando a alimentação, coxando a moradia dele, e agora ela vai ter uma noite de descanso, uma noite de paz. Tá certo, Silvia, e volta aí com você, tá? Obrigada, delegado.